Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Vamos nessa aula falar sobre a questão de previsão de demanda. Vamos lá? Prontos? Então vamos lá. Vamos começar com essa charge falando o seguinte, a previsão do tempo é de sol em todo o litoral e aí temos os nossos personagens e aí no final tem lá o enganei o bobo, na casca do ovo temos o nosso personal todo molhado. Ou seja, vamos ver nessa aula por que a previsão de demanda é extremamente importante, por que a previsão é importante para evitar determinados problemas como o do nosso personagem aqui. Então vamos lá, qual que é a importância da previsão de demanda para uma empresa? Gostaria que vocês dessem uma olhada nessa reportagem da Folha do Estado de São Paulo, deem uma olhada aqui no lado do canto esquerdo, vou destacar, está até destacado aqui onde está girando o nosso retângulo, Pepsi promete refrigerante em dobro, mas falha com a questão de estoque. Ou seja, essa reportagem é da Folha do Estado de São Paulo, se vocês entrarem lá na internet e olharem essa reportagem, vocês vão ver que ela está comentando que a Pepsi fez uma campanha, que era prometer refrigerantes em dobro, você comprava uma Pepsi e ganhava mais uma, e acabou não dando muito certo, por que? Porque houve um problema com o estoque do produto. Tem aqui, rapidamente, um recorte da reportagem que fala o seguinte, a campanha pode ser Pepsi em dobro, que prometia entregar ao consumidor mais uma unidade da bebida no momento da compra, virou motivo de reclamação de clientes insatisfeitos pela falta do refrigerante, refrigerante, no último fim de semana. Os estoques duraram apenas algumas horas em algumas cidades do país. Ou seja, a campanha promocional, o marketing, a priori, parece que foi sucesso total. O problema foi aonde, Alessandro? O problema foi exatamente na previsão de demanda. Ou seja, se vocês lerem a reportagem, vai ver que eles produziram a mais, mas a demanda, a campanha foi um sucesso tão grande que o que foi produzido e entregue não foi suficiente para atender a essa demanda gerada por essa campanha publicitária. Ou seja, então, previsão de demanda, ela é extremamente importante para uma empresa. Quais são os problemas, então, que advêm de uma demanda errada, de uma previsão de demanda errada? Então a gente tem alguns exemplos aqui, que é a falta de produto, como a gente viu. E quando vocês estiverem lá na empresa trabalhando numa indústria alimentícia, vocês vão ver que o erro de previsão de demanda pode gerar excesso de produto. E quando eu trabalho com produto alimentício, não tem jeito. Passou da data de validade, ele vira descarte, vira lixo. Então a previsão de demanda para uma indústria alimentícia, ela é extremamente importante, porque você tem prazo de validade para os produtos. Qual mais problema quando eu tenho, quando a minha previsão de demanda falha, quando eu tenho falta de previsão de demanda? Sobrecarga de trabalho. E gera o quê? Gera a hora extra. Então quando a empresa, por exemplo, vai lá e faz uma previsão de demanda menor do que a demanda real, normalmente o que vai acontecer é que vai ser necessário, vai chegar pedidos urgentes e vai ser necessário as pessoas fazerem hora extra, trabalhar de final de semana, uma série de problemas que vai trazer. Você lembra da nossa aula anterior lá da terceira aula que a gente falava de objetivos e critérios de desempenho? Você vai falar, nossa Alessandra, acho que eu vou lembrar da minha, da terceira aula, não lembro mais nem que comi no almoço. Não, a gente falava, vou ajudar vocês a lembrar, a gente falava de um critério de desempenho que era custo. Ah, custo, se você começa a fazer muito hora extra em função da falta de previsão, do erro de previsão, o que vai acontecer? O custo vai aumentar. Ok? Então vamos lá, qual que é o outro problema? Dimensionamento da capacidade de produção. Por que isso é um problema? Porque eu preciso dimensionar uma capacidade de produção para que eu possa produzir na minha fábrica. Então eu preciso na minha fábrica ter uma capacidade instalada de produção para atender a uma determinada demanda. Lembre-se que a capacidade de produção eu consigo aumentar com hora extra, trabalhando de final de semana, mas isso é limitado. Se eu quero um aumento real ou estável de capacidade, por exemplo, eu preciso comprar equipamento. E se você vai comprar um equipamento, por exemplo, você vai comprar lá um torno CNC, você vai lá numa fábrica da Home comprar um torno, você vai comprar o torno e no outro dia eles vão te entregar. Não é igual ir lá nas Casas Bahia e comprar uma geladeira e daqui a pouco a tarde ou no outro dia eles vão entregar para você a geladeira. Na realidade, dependendo do equipamento que você vai comprar, você vai precisar de três meses, seis meses. Equipamento às vezes demora um ano para serem entregues, para serem fabricados, para entregar. E aí se eu tenho uma previsão, não tenho previsão, demanda ou ela está errada, eu fico, fica muito difícil de eu estabelecer, de eu determinar a capacidade de produção da minha fábrica. determinar quais equipamentos eu vou comprar, quantas pessoas eu vou contratar. Então essa é mais uma dificuldade quando a minha previsão de demanda não está adequada. E junto com esses problemas, o que vai acontecer? Eu vou ter prejuízos para a empresa e funcionários. Lembra que a gente falou lá numa das aulas dos stakeholders que os nossos funcionários são stakeholders e eles têm interesse em que a empresa faça da melhor forma possível as atividades? Então, na realidade, se eu não tiver uma boa previsão de demanda, todos esses problemas que eu falei vão gerar uma perda para a fábrica de lucro, uma perda de vendas, por exemplo, e isso vai trazer prejuízo para todo mundo, para a fábrica, para os funcionários, para os investidores, para os nossos stakeholders. Ok? Então vamos falar um pouquinho o que é a previsão de demanda. Previsão é a arte de especificar informações significativas sobre o futuro. Ainda mais, a previsão deve estar associada a um conjunto de métodos e ao conhecimento do previsor sobre o mercado, ao invés de simples adivinhação. Peraí, previsão de demanda, embora a palavra prever às vezes pode provocar aí uma dúvida, as pessoas acham que prever talvez seja adivinhar, fazer previsão de demanda não é adivinhar o futuro. Ok? Então quando eu falo de previsão de demanda, é utilizar métodos matemáticos, é utilizar conhecimento e experiência das pessoas, a união disso de métodos e conhecimento das pessoas levam a gente a conseguir prever uma demanda para um determinado produto, para um determinado serviço. Então previsão de demanda não é adivinhar. Ok? Não adianta ir lá com a pessoa que adivinha o futuro que ela não vai adivinhar a sua demanda. Existem métodos para isso. Ok? De quem é a responsabilidade da previsão? Essa é uma importante pergunta. De quem que é a responsabilidade da previsão de demanda? Pensa aí. Ah, Alessandra, a responsabilidade da previsão de demanda tem que ser da produção. Ah, alguém que está aí, alguém fala assim, ah, será que é a produção mesmo que é a responsabilidade? Ah, na minha opinião, a responsabilidade é do marketing, porque o marketing é que está no dia a dia. Ah, não, a responsabilidade é do pessoal de vendas. Ah, é dele que eu tenho aqui, que é a responsabilidade de prever a demanda. O que eu posso falar para vocês é que a previsão de demanda deveria ser responsabilidade dessas três áreas. Ou seja, produção, marketing e vendas deveriam juntos, vou de novo até falar novamente, produção, marketing e vendas deveriam juntos determinar qual que é a previsão de demanda. Ok? Por quê? Porque essa precisa ser uma decisão em conjunto. A gente precisa estar em conjunto. essas três áreas precisam estar alinhadas para determinar realmente o que seria a previsão de demanda para aquela empresa, para aquele produto da empresa. Ok? Então vamos ver técnicas de previsão. Uma vez que eu falei para vocês que previsão de demanda não é adivinhar o futuro, existem técnicas para isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre técnicas de previsão. Primeira coisa, existem, quando a gente olha para demanda, o que a gente chama de projeção. Admite que o futuro será a repetição do passado ou as vendas evoluirão no tempo segundo a mesma lei observada no passado. Então quando eu olho o histórico de vendas do produto, o que eu vejo? Eu vejo que ele vai seguindo uma tendência. E se aquilo segue uma tendência, vai se repetindo, eu falo que a demanda ela pode ser projetada, ela vai continuar seguindo aquela tendência. Uma outra coisa, a técnica de explicação. Explica as vendas do passado mediante leis que relacionam as mesmas com outras variáveis, com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou previsível. aplicam técnicas de regressão e correlação. O que é isso, Alessandro? É o seguinte, explicação é quando você identifica variáveis que influenciam a sua demanda. Ah, dá um exemplo. Exemplo, preço do produto. Quando o preço do produto, às vezes, tem uma promoção, diminui, o que acontece com as vendas? Aumenta as vendas. Então, o que está acontecendo é que você tem, na realidade, uma explicação por que que tem um aumento das vendas. Você tem a explicação, é a redução do preço. Essa variável, ela impacta na questão da demanda. Então, ela explica por que houve a questão do aumento da demanda. E a gente vai ver técnicas para se calcular a previsão da demanda nesses casos. Ok? E predição. O que é predição? Quando eu uso a experiência dos colaboradores para isso. Ah, mas espera aí, Alessandro, você falou que a previsão não é adivinhar o futuro. Realmente, não é adivinhar. Mas existem casos, por exemplo, se vocês forem trabalhar com lançamento de produtos, que às vezes vocês não vão ter o histórico de produtos. E aí, a minha previsão de demanda vai ser baseada no quê? Vai ser baseada no histórico de produtos semelhantes, vai ser baseado numa pesquisa de mercado, vai ser baseado também na experiência das pessoas que trabalham nessa área de lançamento de novos produtos. Então é o que a gente chama de predição. Tem claro isso? Vamos seguir. Erros frequentes em previsões. Quais são os frequentes erros que nós temos quando nós estamos falando de previsão de demanda? Erro 1, confundir previsões com metas e um erro subsubsequente considerar as nossas metas como se fossem previsões. Ou seja, achar que a previsão é a meta. Peraí, Alessandra, eu fui lá, apliquei o método matemático, cheguei na previsão, aquilo não é minha meta de vendas? Não. Aquilo é a sua previsão de demanda. Quanto vai vender? Aí é uma outra coisa. Aí você precisa voltar lá no slide anterior e falar o seguinte, para decidir quanto vai vender, eu preciso juntar a produção, eu preciso juntar vendas, eu preciso juntar o marketing para decidir quanto vai vender. Por que isso? Porque a produção tem que falar o seguinte, quanto ela tem capacidade de fabricar e marketing e vendas baseado na previsão, eles têm que falar quanto eles vão vender. Então, o que serve a previsão? A previsão vai servir para nortear as metas. Então, se você fez uma previsão de 150 unidades, ela serve para nortear. O que essa previsão está falando? Falando, olha, a expectativa, o potencial do compra do mercado é de 150 unidades. e aí você junta produção, você junta marketing, você junta vendas e aí vocês vão decidir, vai falar assim, quanto vamos vender? Ah, vamos vender 120, ah, vamos vender 180. Aí você estabelece a meta de vendas. Claro, vamos para a próxima então. Próximo erro. Gastar tempo e esforço discutindo se acerta ou erra nas previsões. Quando mais relevante é discutir o quanto se está errando e as formas de alterar processos envolvidos de forma a reduzir esses erros. Espera aí, Alessandro, o quanto eu estou errando, mas como é que eu sei que eu estou errando? Para isso, a gente tem o que a gente chama cálculo do erro de previsão. O que é o cálculo do erro que a gente vai ver em aulas futuras? É, baseado no histórico, a gente vai pegar um modelo e verificar o quanto aquele modelo ele erra em relação àquele perfil de demanda. E aí a gente vai determinar o seguinte, se aquele modelo ele erra muito ou erra pouco, de maneira simples é o que a gente faz. E aí se ele, entre aspas, erra pouco, quer dizer que aquele modelo está adequado. Ok? Terceiro erro. Levar em conta nas previsões que servirão a apoiar decisões em operações um número só. Previsões para operações devem sempre ser consideradas com dois números, a previsão em si e uma estimativa do erro, ou seja, a nossa margem de erro. Então, minha previsão de demanda é sempre assim, é sem mais ou menos alguma coisa. Ok? Uma margem de erro que é uma previsão de demanda. Ok? Claro, qual que é o erro 3? Então, vamos para o erro 4. desistir ou não se esforçar o suficiente para melhorar os processos de previsão por não conseguir acertar as previsões. O que eu estou falando é o seguinte, não desista e lá, quando você chegar na sua fábrica, o seu chefe for por para fazer uma previsão de demanda, você fez a previsão e ela, depois, passou o tempo lá, você comparou com a demanda real, não foi adequada. Não desista, não quer dizer que os métodos não servem. A realidade que você precisa fazer é rever o processo que você usou para a tomada de decisão, para fazer a previsão, às vezes o método está errado, às vezes os dados, você precisa só rever. Com certeza, você vai chegar na solução do problema. Lembre-se, a previsão de demanda é um grande desafio, então não desista da primeira vez, não é porque não deu correto da primeira vez que você vai desistir, é realmente um grande desafio e muitas vezes o cliente não sabe dizer exatamente o que e quanto comprar com antecedência. Então veja o nosso desafio, a gente tem que antecipar o que o cliente vai comprar sem ele mesmo saber com antecedência o que ele vai comprar. Ok? Então esse é um grande desafio. Fatores que alteram a demanda, a previsão ou impacto na previsão são quais? Influências políticas, influências conjunturais, influências sazonais, vamos lá pegar influências políticas. Então veja qual que é o grande desafio da previsão. A gente faz uma previsão de demanda, de repente tem todo um contexto político e altera lá a questão do mercado e tudo aquilo que a gente fez ele pode ser alterado. Então na realidade, a nossa previsão de demanda sofre inúmeras influências. Por isso é importante você estar constantemente revendo a sua previsão. Por quê? Porque o cenário pode se alterar. Se o seu cenário se altera, é necessário que você refaça todo o seu processo de previsão. Alterações no comportamento do cliente, inovações técnicas, preços competitivos dos concorrentes. Olha que interessante, você tem um produto, fez uma previsão de demanda, de repente um concorrente lança o produto com uma inovação técnica. Então obviamente que a sua demanda vai se alterar, você vai ter que refazer a sua previsão de demanda. Ok? Técnicas de previsão de demanda, a gente tem o que a gente chama de quantitativas e qualitativas, quantitativas baseadas em modelos matemáticos e números, qualitativas mais voltadas à experiência das pessoas. Ok? E aqui a gente tem um gráfico mostrando aí o que seria uma projeção de demanda, de uma previsão de demanda, onde nós temos os pontos de demanda real, vendas reais do passado, aqui nós temos a curva demonstrando a nossa ciclicidade, e aqui nós temos a nossa reta de tendência. E do ponto ilhado para frente é a nossa projeção, ou seja, aonde nós vamos projetar a nossa demanda falando que esses pontos aqui serão a nossa previsão. Então só um gráfico bem geral para a gente ter essa noção do que seria uma projeção de demanda. E por último, para a gente finalizar a nossa aula, quais são as etapas que a gente deve seguir quando a gente vai fazer uma previsão de demanda. Eu preciso fazer uma coleta dos dados históricos de demanda, fazer uma análise do histórico de demanda, ou seja, uma coisa importante, fazer previsão de demanda, não é pegar um software e depois pega todos os últimos 10 anos de demanda, pega todos os pontos, joga dentro do software e vê o que acontece. Não, eu preciso fazer uma análise dos meus dados para saber quais dados eu vou colocar, fazer uma formulação do modelo, eu preciso escolher qual que é o melhor modelo, formular e escolher o melhor modelo e aí eu vou comparar o previsto com o realizado. Se isso estiver ok, eu faço, sigo na frente e faço a previsão de demanda. Se eu constar que o meu modelo, que o erro é muito grande, eu vou voltar lá atrás e vou rever o modelo, vou falar, olha, esse modelo não está legal, vou tentar achar um modelo melhor, vou fazer esse espaço novamente e verificar se está ok. Ok? Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Acredito que não. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.